O inferno, que ninguém vai nos chamar, peixe muita atenção, para a gente se lembrar, a torcida da razão, a torcida da razão, a torcida da razão, a torcida da razão, a torcida da destruição, peça Deus rei ao diabo, para nunca se cruzar, só a fúria vacilista, só a fúria vacilista, só a fúria vacilista, só a fúria vacilista. Fúria vacilista, só a 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 fúria vacilista,